acompanhado com aquilo que a gente escuta, que a gente fala, bem acompanhado do espírito natalino, a cidade vai ganhando um outro tipo de estética, luzes, essas coisas todas que vocês sabem, as nossas casas também, os prédios, os condomínios, as árvores são montadas, essa coisa toda. As pessoas começam a se preparar para convidar amigos, familiares, para o dia 24, para o encontro, para tomar uma refeição, e a gente vê que essa oportunidade também, com a chegada desse mês, é uma oportunidade para a gente pensar, para a gente meditar, para a gente refletir sobre o verdadeiro sentido natal. Então, nesse mês de dezembro, nós vamos, durante os domingos, na quarta-feira também, já fechei com o Carlitos, as próximas duas quartas-feiras, que ele não vai estar em viagem, a gente vai trabalhar isso também no meio de semana, eu penso que você que já está de férias, da faculdade, da escola, uma excelente oportunidade para você falar, não, esse mês de dezembro eu vou estar no culto de quarta-feira, vou me programar, vou convidar alguém, é um tempo curtinho, é uma horinha, uma horinha de 20 horas às 21 horas, para adorar a Deus, para ouvir essa mensagem, quem sabe é uma oportunidade para o meu familiar, meu amigo, meu vizinho, ouvir, vou disponibilizar o meu carro, vou levá-lo à IPG2, para ele estar com a família da fé, e quem sabe seja o tempo da salvação. Então, a gente vê como essa oportunidade também da gente, a não ignorar, porque essas coisas que acontecem também, por si só, não são pecaminosas, mas também apresentar o que é verdadeiramente o Natal. Nós vamos, durante esses domingos, nós vamos trazer profecias, textos do Antigo Testamento, que são alusivos, que fazem alusão, melhor dizendo, sobre o Natal, sobre a vinda do Messias, e aproximando-se do dia 25, a gente vai trazer textos que falam do fato em si, do nascimento de Jesus, da repercussão do nascimento de Jesus, dos efeitos do nascimento de Jesus, mas, por ora, a gente vai, nesse domingo, no dia de hoje, à noite, nos dois cultos de Logo Mais, a gente vai, como que, pavimentando o caminho, apresentando verdades, para aquecer o nosso coração, para mostrar como os nossos irmãos, lá atrás, como eles pensaram, como que eles reagiram sobre essa boa notícia, na forma de promessa, na forma de promessa, na forma de profecia, e depois, quando o fato se consumou, na história dos homens, quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, quando Ele se encarnou, como que foi isso, e o que isso fez, e como que isso alterou a vida das pessoas. Mas, no Antigo Testamento mesmo, a gente já vê. A nossa série temática será Natal, a boa notícia do céu, a boa notícia do céu. E hoje eu vou ver um texto com vocês, de como essa notícia, na forma de promessa, como que ela causou o efeito na vida de um homem, do rei mais importante de Israel, daquele que haveria de ser o pai, do Senhor Jesus Cristo, Davi, e como que isso fez com que ele tivesse motivação para orar. Então, a profecia do Natal, a promessa do Natal, lá no Antigo Testamento, ela já causava esse efeito, nesse aspecto do quebrantamento, do estar na presença de Deus para orar. Então, não é só para uma coisa que se olha para o futuro, mas ele já mexe com o nosso coração, no presente, desaguando em algumas posturas, em algumas atitudes. E a gente vai ver isso. Então, para isso, eu chamo você, para que você vá comigo ao livro, ao primeiro livro das Crônicas, no capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo, e depois nós vamos ver essa motivação para orar, e nós vamos destacar três aspectos dessa oração. Nós vamos destacar o seu conhecimento, o seu reconhecimento, o seu conhecimento e o seu convencimento. Davi reconhece quem ele é, diante do que ele ouviu. Davi conhece ao seu Deus, e por isso ele ora, e Davi está convencido desta verdade bendita que Deus falou com ele. Então, veja comigo aí o capítulo 17. Acompanhe a leitura do texto, que diz assim, Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natan, Eis que moram em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então, Natan disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Então, veja só que tem aqui um desejo muito nobre da parte de Davi. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e diz a meu povo, ou ao meu servo, melhor dizendo, meu servo Davi, assim diz o Senhor, Tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas tenho andado, andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, Por que não me edificas, ou não me edificais, uma casa de cedro? Agora, pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sob o meu povo de Israel, e fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos, de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra, preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres, e aqui eu quero que você preste atenção nesse versículo 11, há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Agora veja o efeito desta mensagem no coração de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele, e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isto ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo o seu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel? Gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e fazer a ti mesmo um nome com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante de teu povo, que remite do Egito? Estabelecestes a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que dissestes acerca de teu servo, e acerca da casa, da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabelece-se, e seja para sempre estabelecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizestes ao teus servos a revelação de que lhe edificarias casa. Veja aqui, ele apresentando o motivo porque ele está orando assim, por isso, o teu servo se animou para fazerte esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometestes ao teu servo este bem, se pôs agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e a abençoada será para sempre. Louvado seja Deus. Deus bendito, que texto precioso para o nosso coração nessa manhã, que texto alentador, assim como o Senhor falou com Davi, e provocou efeitos nobres no seu coração, levando-o para a tua presença, mesmo quando o Senhor havia dito não para ele, em que ele tinha expectativas, em que ele tinha um sonho, um projeto no seu coração, o Senhor disse não, mas todavia o Senhor disse ao mesmo tempo uma coisa extraordinária que fez com que o coração dele se quebrantasse, fosse levado para perto de ti para te exaltar por meio da oração, reconhecendo quem ele era, como ele estava, e o que aconteceu com ele, reconhecendo a tua grandeza, a tua singularidade, e orando com expectativa para que a promessa do Senhor a seu tempo viesse a se cumprir. Oh Deus, traz deleite no nosso coração, naquele tempo Davi olhou para o futuro, hoje, nós estamos aqui no presente, olhamos para o que já aconteceu, e ao mesmo tempo temos expectativa do que ainda vai acontecer. Então, mexe com o nosso coração nessa manhã, torna o nosso coração piedoso, humilde, grato, jubiloso diante de ti, em o nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, o que ouvimos sempre provoca algum tipo de reação no nosso coração. Ainda que essa reação não seja demonstrada, mas lá dentro de nós alguma coisa está acontecendo. O que você escuta, você pode escutar e você assumir uma postura de indiferença. Embora seja nobre, seja bonito, seja encantador para alguns, mas você fica indiferente diante daquilo que você escuta, que nós escutamos. Mas também o que nós escutamos pode desaguar num tipo de reação hostil, você ficar furioso com aquilo que você escuta, você não concordar com aquilo, você assumir uma postura realmente de hostilidade, de hostilidade, de desdenhar, de tratar com desprezo o que você ouviu e a pessoa que falou com você, embora aquilo fosse muito nobre, pudesse alterar o curso da sua história e da sua vida. Mas também o que nós ouvimos pode ser acolhido e tantas vezes tem sido acolhido e feito com que o coração seja quebrantado, especialmente no que diz respeito ao Deus que fala conosco, esse Deus pessoal que vem até nós, que se comunica, que alcança nossa mente e nosso coração, pode acontecer e que muitas pessoas acolham aquilo que Deus está falando e isso pode alterar tudo, isso pode mudar tudo, isso pode nos levar para perto de Deus de uma maneira grata, de uma maneira feliz, de uma maneira em que nós tributemos a Ele glória e honras em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E com a mensagem do Natal, com esse aspecto que tanto no passado tinha a ver com promessa e profecias que falavam da vinda do Messias, do descendente da mulher, daquele que haveria de esmagar a cabeça de Satanás do nosso inimigo, não tem sido diferente quando Jesus nasceu, quando Ele efetivamente nasceu, embora a Bíblia dê conta de que um coro celestial desceu, cantou, glorificou a Deus e houve o ajuntamento de pastores que ali foram e presenciaram os reis magos que foram para aquela região, seguindo a estrela, para conhecer o rei dos judeus, o Messias, entretanto, houve também indiferença, pessoas ficaram indiferentes, pessoas ficaram desconfiadas, pessoas se mantiveram distantes, e pessoas assumiram uma postura de hostilidade, de hostilidade mesmo, houve perseguição, o rei quis matar, procurou, vasculhou a Jerusalém e a região de Jerusalém para matar aquele que recebia o título e que de fato é o rei dos judeus, e não só o rei dos judeus, mas o rei de todo o universo. E não tem sido diferente, talvez você veio aqui nessa manhã, e talvez você conheça pessoas, e talvez você nos escuta nessa manhã acessando o canal do YouTube da IPG2, mas você a tem assumido, e você tem sido essa pessoa indiferente, seu coração continua duro, sua vida continua sendo a mesma, você não vê razão para essa verdade gloriosa, essa boa notícia do céu, levar você para perto de Deus, para ter um tempo a sós com Deus, em adoração a Deus, reconhecendo quem você é, quem ele é, e o que ele fez para alterar a sua vida, e não são poucos que assumem uma postura de zombaria, de escárnio, de hostilidade, tratam com desdém a mensagem gloriosa do céu que chega até nós, como a mensagem das boas novas, a boa notícia de Deus que é dada aos homens aqui na terra, mas Davi mostra diferente, mesmo sem ver concretizado a verdade bendita do nascimento do rei que haveria de reinar para todo sempre, cujo reino era eterno, Davi já se sente tocado porque aquilo tem a ver com a sua dinastia e tem a ver com aquele que era maior do que ele vocês sabem irmãos que não é fácil mas é necessário não é fácil ouvir não ouvir não quando a gente tem tem coisas no nosso coração e que não são pecaminosas que são nobres e que os outros que estão a nossa volta a nossa volta bate palma dizendo é isso mesmo por que não por que não realizar por que não fazer isso é muito bonito que coisa bonita e nós temos aqui Davi revelando aquilo que estava no seu coração da leitura que ele faz da arca de Deus que está numa tenda surrada pelo tempo perto da casa dele e ele espia aquilo ele consegue ver e ele percebe o conforto do seu palácio da sua casa e ele fala eu tenho que fazer uma casa para Deus eu tenho que fazer um tabernáculo para Deus para Deus habitar não é justo que as coisas aconteçam desse jeito e o que Davi quer fazer com isso é assegurar a intenção dele é assegurar por meio dessa ação dessa construção assegurar a presença permanente de Deus nós queremos que Deus fique entre nós o tempo todo nós não queremos ser privados da presença de Deus porque a arca ali quando estava ali era símbolo da presença de Deus então veja só que não é só uma questão estética Davi é um homem que ama Deus ele quer assegurar que Deus fique com ele para todo sempre mas Deus não precisa dessa construção física para estar no meio do seu povo e na verdade aquilo que Davi desejava de assegurar a presença permanente de Deus no meio do seu povo como que trazendo segurança de que nós não seremos abalados que nós não seremos deixados à mercê da nossa própria sorte isso se cumpre em Cristo porque Cristo tabernaculou entre os homens Cristo veio e aquilo que era desejado de fato e de verdade na história agora a presença de Deus no meio do seu povo é assegurada permanentemente Deus habita em nós nós somos o santuário de Deus hoje Deus está entre nós queridos irmãos e nós não precisamos de fazer construções para ele habitar entre nós porque ele mesmo quis fazer a construção e a construção somos nós nós somos os edifícios de Deus que transitam na sociedade e isso deveria fazer com que as pessoas vissem Deus em nós Deus habita no seu povo o que Davi desejava fazer para assegurar a presença de Deus Deus mesmo fez em Cristo Jesus na história no tempo e no espaço Deus habitou entre os homens e depois de habitar entre os homens de tabernacular entre os homens ele enviou o outro consolador o Deus vivente em nós Deus habita em nós nós somos o santuário de Deus nós somos a casa de Deus nós somos morada de Deus mas isso provocou um efeito no coração de Davi não o não mas o que vem depois o que Deus mostrou ao profeta palaciano que vivia ali com Davi no palácio mostrou a ele deu a ele uma visão e ele traz essa visão e transforma essa visão numa mensagem numa comunicação para Davi Davi entende Davi escuta e Davi não fica abatido frustrado como assim Deus está frustrando os meus planos porque o que Deus está dizendo embora Deus tinha dito não é muito maior do que as aspirações de Davi Deus está fazendo promessas Deus está assegurando Davi a permanência do trono a permanência do reino e quando Deus faz isso Deus faz isso não baseado nos méritos de Davi não com base nos desejos de Davi mas com base nos planos eternos de Deus Deus já tinha falado isso lá no Éden com uma outra linguagem num outro momento e Deus vem falando isso o tempo todo falando isso com os patriarcas Deus tem falado isso com Moisés e agora Deus está falando isso com Davi numa outra linguagem em momentos em que ele está envelhecido em momentos que ele percebe que a existência vai afunilar Deus está assegurando Davi não inquiete o teu coração Davi eu tenho algo nobre para fazer e isso isso motiva Davi a orar então veja que a mensagem que é alusiva ao reino de Deus na pessoa do Messias embora historicamente de modo perto de Davi é uma alusão a Salomão mas que vai para além de Salomão porque a menção de para sempre de eternamente é algo que não se confina não se restringe a Salomão Salomão morreu aquele templo foi destruído e aquilo foi acabar durante um tempo e mais tarde haveria de vir para mostrar de fato e de verdade de quem essa profecia esse texto estava falando então ele tem ecos para o presente para aquele presente para aquela história para aquele momento mas ele é escatológico ele é futuro ele transpõe essas barreiras do tempo ele está falando de Cristo e isso motiva o coração de Davi a orar a orar ele se curva diante de Deus e fala por isso teu servo se animou a fazer-te esta oração quando você escuta a mensagem do Natal quando você escuta a mensagem da vinda do Messias do Senhor Jesus dessa boa notícia o que que isso faz no seu coração isso te leva para perto de Deus isso faz com que você tenha o coração mais quebrantado mais sensível mais humilde mais grato isso faz com que você queira estar na presença de Deus em oração isso faz com que você reconheça fala assim gente como que eu era como eu estava distante como eu estava alienado como eu era inimigo de Deus como eu eu tratava com desdém as coisas de Deus como eu era indiferente tal como o pastor está falando e de modo mais perverso eu era um vil pecador isso mexe com você ou isso é apenas uma informação que alcança o seu intelecto e nada mais você tem informações e você vai acumulando informações a medida que você envelhece a medida que você lê mais a medida que você escuta mais mas não altera você não tem motivações santas para estar na presença de Deus você não não aprecia esse deleite Davi está nos ensinando está nos ensinando que isso mexeu com ele que isso fez com que ele desejasse estar na presença dele longe de fugir de Deus porque Deus disse não longe de fugir de Deus porque Deus disse você não vai fazer você não está habilitado a fazer eu não quero que você faça mas sabe Davi eu tenho uma coisa para te dizer sobre você e sobre o seu descendente e sobre as suas aspirações que vão para além da história isso faz com que Davi vá para a presença de Deus Davi entra na presença de Deus e a ideia é que Davi se assentou e ficou ali na presença de Deus e quando ele faz isso essa ideia no antigo testamento é muito bonita de estar na presença de Deus de estar perante Deus de estar diante Deus especialmente quando diz respeito a oração é algo maravilhoso é algo que tem muito a nos ensinar porque quando a gente ora a gente está a gente precisa ter essa consciência de que nós estamos na presença de Deus de que Deus está ali nos vendo que Deus está ali nos ouvindo que Deus está ali interessado e nós estamos interessados na presença dele nós amamos nós nos deleitamos de estar na presença de Deus então o que está sendo anunciado mexe com Davi mexe com seu coração mas não só com seu coração para ficar numa inércia isso faz com que ele tenha movimento ele se locomove e vai para a presença de Deus há uma indiferença da nossa geração há uma indiferença da nossa parte a gente escuta essas coisas isso não mexe isso não nos leva para movimentos para ações para atitudes concretas a gente escuta escuta outra vez e volta o ano seguinte a gente está ouvindo outra vez mas parece que a gente se acostuma com isso Davi não está acostumado com isso ele não quer se acostumar com isso ele vai para a presença de Deus qual é a sua motivação para orar? como que você tem orado? como que você escuta domingo após domingo mensagem após mensagem e aquelas que você ainda escuta ainda acessando outros canais de comunicação isso não deságua em oração a gente tem uma vida fria morna indiferente insoça ah não Davi não Davi ele vai para a presença de Deus e ao ir para a presença de Deus a sua oração contempla essas três coisas contempla o seu reconhecimento contempla o conhecimento e contempla o convencimento o reconhecimento que Davi tem quando ele está na presença de Deus e diante do que Deus falou Davi reconhece quão pequeno ele é ele conhece a sua origem ele sabe de onde Deus o tirou ele sabe o que ele fazia e qual a posição que ele ocupa agora ele reconhece quem ele foi irmãos é isso que está acontecendo quando você olha para o versículo 16 ao versículo 18 é isso que Davi está dando conta ele está reconhecendo a sua figura a sua própria história a sua insignificância ele sabe que chegou onde chegou não por conta dos seus méritos não porque ele tinha alguma virtude que pudesse atrair a Deus ele sabe que o que aconteceu aconteceu por conta de um plano de Deus por conta de uma profecia de Deus por conta da graça de Deus é a graça de Deus ele reconhece qual era a sua condição vejam que ele chega a dizer no final do versículo 16 fazendo uma pergunta para que me tenhas trazido até aqui um homem que era pastor de ovelhas um homem que quando o profeta foi a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé o pai nem fez menção de que tinha mais um filho depois de passar sete filhos diante do profeta e Deus reprovar não são esses Jessé nem falou e a profissão de pastor não era uma função apreciada aclamada que as pessoas desejavam não era ele estava longe e de repente ele tem a consciência de que Deus porque Deus mesmo está falando e ele mesmo sabe desse fato que Deus o tirou de trás das malhadas foi Deus quem fez dele príncipe de Israel foi Deus quem mudou o curso da história dele Davi está impactado com tudo isso ele reconhece quem ele era e onde ele estava e aonde ele se encontra agora mas e agora e a nossa história o que isso tem a ver conosco qual é o impacto daquilo que já aconteceu Davi estava vivendo o impacto daquilo que iria acontecer mas e nós que olhamos do presente para o passado e já sabemos que aconteceu que ele veio que ele esteve nas campinas de Belém que ele se manifestou isso faz com que você pare para avaliar e refletir e orar e falar assim como que eu era como que eu estava perdido como que eu era indiferente como que eu era inimigo de Deus e o Natal chegou e como que Deus me alcançou como que Deus me tirou de lá de onde eu estava quando eu não tinha nenhum desejo nenhuma inclinação como que isso mexe com você isso faz você fazer essa leitura isso leva você ao reconhecimento da sua perdição da sua malignidade de como você era e do que o evangelho fez em você Davi sem experimentar aquilo mas já recebendo a mensagem daquilo que haveria de acontecer isso faz ele fazer uma leitura do seu passado do seu passado você não pode esquecer quem você era porque quando você se esquece quem você era você começa a pensar que há mérito de onde você está você começa a pensar que há mérito do que você fez do que você conquistou na vida você começa a pensar que você é uma pessoa especial e fora da graça de Deus fora do alvo da graça de Deus você não tem valor nenhum você só tem algum valor porque Deus te amou porque Deus te escolheu porque Deus te tirou de lá onde você estava amarrado pelo pecado aprisionado pelo pecado por si mesmo pelo diabo você era alguém em que o espírito da desobediência atuava e Deus olhou para você com ternura e te tirou de lá e te colocou e te deu um status te conferiu a benção de ser chamado filho de Deus herdeiro de Deus justificado pela graça de Deus adotado por Jesus como filho de Deus então a mensagem do Natal deve nos motivar a orar com esse espírito de reconhecimento e dizer Deus quão bondoso o Senhor foi quão maravilhoso o Senhor foi que coisa extraordinária o Senhor fez na minha vida e se cheguei onde cheguei e se sou quem sou hoje em Cristo sou por tua graça e por tua misericórdia reconhecimento mas em segundo lugar nós temos o o conhecimento o conhecimento de quem é Deus versículo 19 ao versículo 22 você vai notar que este homem ora e ele ora com o conhecimento que ele tem de Deus porque Deus se revelou Deus se revelou na história por meio dos seus feitos por meio das suas obras Deus se revelou falando e essa verdade da mensagem de Deus informou Davi e Davi não só escutou sobre Deus mas Davi sabe quem é Deus porque Davi anda com Deus porque Davi foi alcançado por Deus e agora ele ora sim ele sabe o que Deus fez ele sabe o que Deus fez olha o versículo 19 quando ele traz essa verdade ele fala assim ó Senhor por amor do teu servo e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas Davi conhece essas grandes coisas esses grandes feitos de Deus do passado já feito os grandes feitos de Deus que são prometidos mas ele não conhece só de ouvir falar ele tem uma experiência ele tem uma bagagem uma vivência com Deus de saber por meio daquilo que Deus tem realizado esses grandes feitos redentivos na história de Deus e vencendo inimigos salvando Israel trazendo livramento para Israel e também poupando-lhe a vida em tantas vezes em muitas batalhas ele conhece a Deus ele sabe do que Deus fez e ele ora com base desse conhecimento ele sabe ele sabe de tudo ele sabe acerca de tudo que diz respeito ao propósito de Deus que já foi revelado e do que Deus já fez do que está acontecendo e daquilo que vai acontecer ele sabe ele ora portanto destacando a singularidade de Deus dizendo que não há ninguém semelhante ao seu Deus ao nosso Deus o Deus da igreja o Deus que faz essas promessas e o Deus que está comprometido em fazer com que essas promessas sejam cumpridas não há outro Deus além de ti não tem outro Deus os homens até constroem os seus ídolos e se curvam diante deles mas eles não são deuses são ídolos que enganam que escravizam mas Deus único e verdadeiro é somente o nosso o nosso que foi no Egito que tirou de irá o nosso povo os nossos ancestrais que conduziu-os vitoriosamente que abriu o mar vermelho que fez jorrar a água da rocha que mandou o pão dos anjos para eles que preservou as vestes as sandálias e os conduziu vitoriosamente e os deu a terra prometida esse é o nosso Deus ninguém pode resisti-lo ele conhece ao seu Deus ele sabe que ele é único ele é singular e que portanto ele deve ser adorado ele deve ser exaltado com base em quem ele é com base nos seus grandes e poderosos feitos nas suas ações na história ele ora com conhecimento a sua oração é movida por aquilo que ele ouviu e ele ora com conhecimento ao seu Deus ele sabe do seu poder ele sabe da sua grandiosidade quando você ora como que você ora como que você ora como é que que você começa as suas orações como que você exalta Deus como que você assume a postura diante de Deus você sabe alguma coisa sobre Deus e o que você sabe sobre Deus que ele falou de si mesmo que ele revelou como tal como sendo um Deus imutável um Deus eterno um Deus fiel um Deus gracioso e bom um Deus misericordioso cheio de graça um Deus perdoador quando você ora essas verdades fazem parte da sua oração aquilo que você escuta enquanto mensagem de Deus enquanto palavra de Deus enquanto a boa notícia dos céus do grande amor de Deus demonstrado em Cristo faz com que você ore desse jeito faz com que você tenha uma constância na presença de Deus e fala Deus como tu és sem igual como tu és incomparável como que o teu amor é imensurável e eu me vejo envolvido por esse amor eu me vejo abraçado por essa graça como que isso é maravilhoso ah Senhor nosso Deus como eu te amo porque tu me amaste primeiro é assim que você ora este homem ora com conhecimento ele reconhece quem ele era onde ele estava onde ele se encontra agora e ele reconhece ou ele conhece ao seu Deus ele conhece ao seu Deus você conhece o seu Deus você conhece o seu Deus de ouvir falar ou você tem tido uma experiência com ele a mensagem do Natal já alcançou você já transformou você ou você ainda está envolvido por esse espírito natalino que só se apega às luzes aos banquetes dessa época às compras de presente e você ignora o maior presente que Deus nos deu em Cristo e ainda não sabe o que é e como apreciar e como se deleitar nele mas em terceiro lugar nós vimos o que essa oração contempla ela contempla o seu reconhecimento ele reconhece quem ele era como ele se encontrava e ele conhece ao seu Deus é o segundo aspecto é o seu conhecimento sobre Deus e o terceiro é o seu convencimento ele está convencido ele está convencido vejam comigo então a partir do versículo de número 23 ao 27 a gente vê essa verdade e isso faz com que ele ore então agora olhando para a dimensão escatológica futura porque ele está convencido vejam vocês no versículo de número 23 por exemplo ele olha assim agora pois ó Senhor a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa seja estabelecida para sempre e faz-a conforme falaste ele está convencido não vai deixar de acontecer essas coisas serão concretizadas mas mesmo estando convencido de que essas coisas acontecerão em seu tempo no tempo devido isso não isenta o servo de Deus de orar desejosamente para que elas venham e aconteçam de fato e de verdade e ele o faz ele o faz pelo fato de que ele foi convencido não pelo profeta Natan mas pelo Deus que falou por meio do profeta Natan porque o profeta Natan é a voz de Deus é o agente de Deus ali e quando ele fala da parte de Deus essa verdade essa voz que vem com uma informação que vem com a construção literária que a pessoa entende que tem adjetivo que tem verbo que tem substantivo mas que fala de algo algo que vem dos céus algo que vai acontecer na terra mas cuja origem da mensagem é os céus ele então se vê convencido persuadido e então as suas convicções agora são balizadas nessa verdade e isso leva a orar a Deus com expectativa sua mente se encontra cativa a palavra de Deus e porque está cativa a palavra de Deus ele ora para que essas verdades sejam concretizadas que isso venha mesmo Deus que isso aconteça mesmo Deus que isso seja feito mesmo Senhor Deus ele deseja deseja a concretização da promessa que envolve a pessoa do seu descendente no momento histórico Salomão no momento mais adiante Jesus Cristo ele ora para que aconteça de fato de verdade a permanência do trono de Deus Deus está dizendo que o trono é permanente que o trono é eterno e que o reinaio também igualmente é eterno eu quero que isso aconteça eu quero que a minha descendência experimente isso eu quero que ela possa ver isso eu quero que isso seja de fato estabelecido porque isso vem de Deus e se vem de Deus eu desejo isso para a minha nação para o meu povo o que a gente vê aqui na forma de expectativa enquanto oração seria como alguma coisa algum elemento da oração como que depois a gente vê na oração que Jesus ensinou é como se ele dissesse venha o teu reino seja feita a tua vontade eu desejo eu tenho aspirações para que o teu reino venha e seja estabelecido para sempre o senhor já governa de alguma coisa de alguma forma melhor dizendo mas nós queremos a plenitude desse reino meus irmãos quem recebeu a promessa e já sabe que a promessa se concretizou mas que ela tem verdades ainda atreladas a coisas que iam de acontecer ora dizendo venha o teu reino você tem tido desejo de que o reino de Deus se estabeleça nos corações de que o reino de Deus venha nesse mundo que está em colapso como é que você vive e transita por esse mundo durante esse tempo que Deus te dá esses dias que Deus nos concede como é que você se porta como que eu e você nos conformamos com isso e ficamos pensando em fazer deste mundo nosso próprio paraíso em que nós não nos desapegamos dele enquanto que Jesus diz que nós deveríamos orar desse jeito venha o teu reino como que a gente fica tão afeiçoado a isso aqui e tão voltado para a política e tão desejoso para que a economia mude não que isso seja errado por si só e nas nossas orações há uma carência desse desejo deste reino de justiça que não há mais resquícios de corrupção que não há mais resquícios de injustiça de desamor dessas coisas que nós conhecemos e de alguma forma experimentamos como isso está ausente do nosso coração enquanto que nós deveríamos orar venha o teu reino Senhor venha o teu reino sobre nós venha o teu reino sobre a nossa família venha o teu reino ser estabelecido sobre o Guará sobre o Distrito Federal sobre o Brasil sobre o mundo porque só o teu reino vai consertar este mundo que está doente gemendo aguardando a redenção dos filhos de Deus como que isso está ausente da nossa vida como que nós não oramos para que a vontade de Deus que é cumprida no céu seja cumprida também entre nós ele está orando ele está desejando isso porque ele está convencido de que isso é melhor do que tudo quanto ele já vivenciou esse homem é um homem vitorioso irmãos esse homem já saiu em muitas batalhas e saiu vitorioso mas sabe ele quer mais porque o que Deus prometeu é mais é melhor do que tudo quanto ele já vivenciou Deus tem mais para nós e o que Deus tem de mais para nós de melhor para nós tem a desrespeito a consumação do seu reino em Jesus Cristo a profecia motiva Davi a orar a orar destacando o reconhecimento o reconhecimento que ele tem de si mesmo ele sabe de onde ele veio ele sabe onde ele estava ele sabe qual era a sua condição e ele sabe que está onde está porque Deus fez alguma coisa que ninguém mais poderia fazer ele reconhece a Deus ele sabe quem é Deus ele tem conhecimento de Deus e ele está convencido pela verdade de Deus a promessa da vinda do Messias motiva tem como efeito na vida de Davi a gerar motivação para orar ele está lá no seu presente lá atrás e ele olhava para o futuro e ele tem motivação para orar e nós fazemos agora um movimento meio que inverso nós estamos aqui e olhamos para o acontecimento já do Deus que entrou na história e quando ele entrou na história ele inundou esse mundo doente de graça e quando ele entrou na história ele inundou esse mundo que permeia a mentira com a verdade quando ele inundou a história ele inundou a história com a luz para dissipar as trevas quando ele inundou a história ele inundou a história para despedaçar as correntes que nos amarram que nos aprisionam ele veio agora nós fazemos essa leitura e ao fazer a leitura de que o rei da glória já nasceu como que nós nos portamos como que nós nos portaremos depois desse momento devocional dessa manhã isso vai levar você a orar mais isso vai levar você a desejar estar mais na presença de Deus isso vai fazer com que você tribute mais glória a Deus e diga às pessoas qual é o verdadeiro sentido do Natal isso vai fazer você ficar mais convicto porque a promessa se concretizou e agora nós aguardamos a consumação do reino de Deus quando nós habitaremos novo céu e nova terra isso mexe com você isso muda você eu convido João Lucas João Lucas juntamente com os irmãos para cantar uma mensagem uma mensagem que de certo modo fala quem nós éramos depois desta mensagem cantada eu convido o presbítero expedito se quiser se aproximar logo para orar o mais ou 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 A CIDADE NO BRASIL